E nós vamos falar agora com o Alexandre Garcia, lá em Brasília. Alexandre, bom dia para você. Mais uma vez, a gente vê aí improviso quando se trata de segurança pública. Bom dia, Ana Luísa. Pois aí atrás do improviso tem algumas coincidências. Talvez aí nessas coincidências a gente encontre a explicação para a escolha dessa casa aí que a gente viu sem maior planejamento. Deve ser mera coincidência que o locador seja filiado ao PCdoB, que é o mesmo partido do governador. E a gente acabou de ver aí que o secretário de Política e Comunicação do governo, que é presidente do partido, alegar que não poderia adivinhar que o dono do imóvel fosse filiado do PCdoB. Ora, com todo respeito, o PCdoB não é um partido tão grande assim em que seu presidente em São Luís não possa conhecer os filiados. Ou então teria sido também mera coincidência. E os contribuintes pagando o aluguel de casa vazia desde agosto de 2015 por um preço acima do aluguel de Brasília. A gente viu aí a qualidade do imóvel. Um bom locatário exigiria, antes de começar a pagar o aluguel, que a casa já estivesse adaptada para a sua destinação. Então já se foram 172 mil reais do contribuinte e para nada. Enfim, acabam de ingressar lá sete internos. Se for dividido pelo preço que já se pagou, dá 24 mil por interno. Só para lembrar, a gente mostrou há pouco que um presidiário de Manaus custa um pouco mais de 4 mil reais por mês. E pensar que um trabalhador de salário mínimo que não assalta, só trabalha, ganha pouco mais de 900 reais. Enfim, os 172 mil reais nem serviram para preparar a casa para ser um lugar de internação de menores que saíram da lei. Aí os vizinhos têm razão para temer fugas e suas consequências. Porque depois dos acontecimentos ligados à prisão de Pedrinhas, o medo deve ter aumentado. Enfim, é bom lembrar que governos deveriam agir de modo a ficar sempre acima de qualquer suspeita e acima de meras coincidências. Ana Luíza. Ana Luíza. Ana Luíza.